A época de incêndios arrancou hoje e prolonga-se até 15 de outubro. O dispositivo voltou a ser reforçado e conta este ano com um sistema integrado de videovigilância. A partir desta terça-feira está disponível um dispositivo composto por 60 meios aéreos e quase 10 mil elementos para proteger a área florestal contra os incêndios. A partir de julho os meios humanos são reforçados para 12 mil elementos, o maior contingente de sempre para combater os fogos na fase mais crítica da época de incêndios. Este ano os bombeiros contam com mais uma ajuda, um sistema integrado de videovigilância. Está prevista a instalação de 37 câmaras em diversos conselhos das regiões de Coimbra e Viseu. No entanto, a pandemia fez atrasar o processo. Quando entrar em funcionamento o sistema será monitorizado pela GNR, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Serviços Municipais de Proteção Civil. As câmaras vão conseguir funcionar mesmo de noite e assim permitir a detecção automática de colunas de fumo.